Sobre essa aí a caneta que eu tenho é que era bacana. Já perguntei. A partir de segunda, ela começa a comunicar a partir de segunda-feira, não sei lá. Ou hoje, quando entrar. Hoje e quando entregar. Fomos alguma foto dela a dizer... Mais um trabalho feito, uma cena assim. Mas querem que eu vá fazendo isso? Ou fazem vocês? Nós controlamos. Primeiro tem que ser logo nota. Decidi rendir-me às redes sociais. Apesar de fazer coisas com a mão, não sei o que. Vocês rendirem isso num digital. Eu não vou dizer isso. Apesar de fazer...